Servidores, aposentados e pensionistas do governo de Minas recebem o 13º salário, na verdade do Estado de Minas, né? Governo de Minas é uma coisa, servidores do Estado de Minas recebem o 13º salário em parcela única nesta segunda-feira, segundo o governo de Minas, sim. Ao todo foram injetados mais de 3 bilhões e 490 milhões de reais na economia mineira, na folha de pagamento do funcionalismo público estadual, sem encargos patronais, é responsável por este valor na economia, né? Conforme dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, dinheiro no bolso da turma do Estado aí, e merecido, né? Merecido!